Depois de enxugarem seus quadros no ano passado, fazerem layoffs, realizarem PDVs, o que as empresas estão planejando para este ano? O que os departamentos de RH terão como prioridade? Elane Saad é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos e vai nos ajudar a traçar aí um panorama do que pode vir pela frente. Tudo bem? Tudo bem, Estela. Qual tem sido a recomendação das empresas para os departamentos de RH este ano? A recomendação que a gente mais tem visto para a área de recursos humanos é principalmente olhar os talentos, aquelas pessoas que são quase indispensáveis para a organização, segurá-las, incentivá-las e principalmente ter um ritmo um pouco mais calmo nas decisões para que depois de configurado esse cenário mais político-econômico, se possa tomar decisões mais firmes e mais consistentes. Mas qual é o segredo para manter uma boa gestão de pessoas, manter a produtividade, o engajamento dos funcionários em um momento tão difícil como a gente está vivendo? É, não é fácil, eu acho que o segredo aí está muito na pessoa que comanda, no líder, né? Ele que tem que saber ler com bastante precisão as pessoas que ele tem abaixo dele e entender assim, qual é o ponto de motivação dessas pessoas? Quer dizer, o que eu posso fazer diferentemente para cada uma delas? É muito ruim quando o líder acha que ele pode fazer coisas na coletividade. Então, assim, uma ação dele vai motivar todo mundo. Essa leitura muitas vezes é incorreta. Então, se ele consegue fazer diversas ações para atingir públicos diferentes, ele tem um resultado melhor, porque o engajamento se dá por diferentes coisas. E, às vezes, não é uma questão de valor de investimento, é uma questão de tipo de ação. Então, às vezes, numa época que você não tem um recurso muito alto, você chegar mais próximo do seu funcionário, entender o que é importante para ele, para cada um, e tentar implantar isso de alguma maneira pode surtir um efeito bacana. Por exemplo, para uma pessoa pode ser mais importante ter um MBA do que ter algum outro tipo de incentivo financeiro. Exato. Eu estou falando mais dos subordinados diretos. Se cada líder pensar no seu grupo, é viável, não dá para pensar na coletividade. Então, por exemplo, tem pessoas que, às vezes, ela está mais interessada num curso de inglês do que num benefício X que a empresa está querendo patrocinar. Então, é importante ir diversificando isso para poder atender, de alguma forma, a motivação de todo mundo. Ou seja, não partir do princípio que o que motiva um, motiva todos. Isso é um erro que se comete quando o recurso fica mais escasso. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, Estela. E você acompanha aqui no Carreira em Destaque, entrevista com os principais executivos, headhunters e gestores da área de recursos humanos.